O discurso diz uma coisa, a prática é outra coisa. Esta teoria de declarar pessoas vivas e dizer que estão mortas é uma teoria péssima em termos de sinal de compreensão do ponto de vista da decisão do ser humano. Não se pode enterrar homens vivos. Por que imacular pessoas vivas? A imaculação das pessoas vivas aconteceu lá na época do Israel. E mesmo assim na época do Israel tinha motivo e algumas vezes isso não acontecia. Aconteceu com o Abraão e o filho dele, com o Ismael. Mas que isso acontecendo, o Abraão não deixou que isso acontecesse perante aquilo que ele era, precisamente na palavra que ele preferia em relação à palavra de Deus. Mas, quer dizer, essa imaculação de pessoas vivas e das pessoas vivas, isto é um fenômeno. O Majoras é o historiador, é meu colega de formação, com todo respeito, o seu Presidente. Mas isto aí é um crime. É um crime. Eu espero que essas pessoas apareçam já, agora, que não demorem mais tempo, porque, afinalmente, é uma situação muito aborrecida. São companheiros meus de luta. São os que libertaram o país. E até porque a desordem que se vive hoje do saque econômico da Angola, pelos angolanos e exigentes angolanos, sai fora dos objetivos do MPLA, na qual nós primamos na luta adversária nacional. Porque as divisões econômicas não são absolutas, são relativas. E o povo não precisa de uma divisão absoluta, precisa de uma divisão relativa. O que eles fazem, e eles aparecem a discursar, o que eles apareceu com fulano e britrano, isso não interessa, isso não importa. Nenhuma sociedade pode aceitar isto. Nós não aceitamos isso. General, nós temos outro ponto. O senhor participou e foi vítima, neste caso, do 27 de maio. Esta iniciativa da GZ, que acho que poderá significar, ou poderá, neste caso, chegar naquilo que eram as preocupações dos familiares, que perderam, neste caso, seus antequeridos? É assim, eu não fui vítima, fui vítima moral. Indiretamente desapareceu parentes, colegas, contemporâneos meus. E este monstro que se refere levou-me nas costas, em 58. O monstro é meu pai. Portanto, o facto de eles terem apreciado neste momento, apresentarem as certidões ou outros documentos ligados aos falsos, isso é reconciliação nacional. Foi a pergunta que me fez, pois não? Exatamente. Quer dizer, reconciliação nacional é, mas aí amputa o contexto da realidade do facto. Porque quando os dirigentes da situação ficam nas condições praticamente de malfeição, aportados, não saem ao público, isto é complicado. Isto é complicado, porque isto é um subentendimento de um facto que não tem princípio e não tem fim. E isto, na história, ele sabe que isto não é assim. Porque todos os factos iguais a estes têm princípio, têm fim. E não se pode, não é, começar um facto e não acabar o facto. Não acabou o facto porque há pessoas neste momento a reclamar nessas condições. O Nito ficou muito abraçado com o noticiário dia 7, quando apareceu o Jornal da Filha, e até porque eu mandei o Jornal da Live pelo guarda dele, mandei. Aliás, no sistema do Whatsapp. Eu mandei. Eu mandei só olhar a certidão da filha. Eu conheço a menina. Eu conheço a menina, vi aquela menina nascer. Por isto, esta situação que é uma contradição, que, quer dizer, torna precisamente uma complicação, no ponto de vista da solução das coisas, esta solução é uma solução sem solução. Quer dizer, é uma solução sem solução. Porque se você liberta os mais pequenos da certidão, e diz aquele PS falseu, toma certidões e não sendo real, isto é crime. Eu continuo a dizer que isto é crime. Muito bem. Quais são as recomendações que o General quer deixar às estações superiores, sobretudo ao Presidente da República? Sim. As recomendações que eu queria deixar ao Sr. Presidente da República, a todas as coisas que eu tenha, liberem as pessoas em quanto mais tarde possível, em quanto mais cedo possível. Eu libero as pessoas. O camarada Nito Alvo está cá, o Bacalofo está cá, Josefa Nunes está cá e mais outros. E mais outros. Eu devo dizer a ele, que a esse instante que a gente coloca essas questões todas ao público, e ao público internacional, então mais cedo que libere. Agora, ele saberá a língua que vai utilizar, ou o meu termo, o porquê que essas pessoas ficaram, para posteriormente ainda passar certidões de óculos. Eu agora não sei. Não sei como é que vai responder. Mas eu aconselho, liberar essas pessoas em quanto mais cedo possível. Libera essas pessoas. Porque primeiro, eu sempre disse, a prisão dessas pessoas, quem está preso, geograficamente, é a província de Bengo. Não desenvolve. A província de Bengo anda acortado, ligado aos acontecimentos do 17 de maio. É tão perto de Luanda, são 50 quilômetros, não tem universidade, não tem condições de água e luz lá no interior, não tem estrada em Nambangongo. Na minha área dos demos, felizmente, tem, mas não me satisfaz quando Nambangongo não tiver estrada. Porque lá em Nambangongo, foi a região, foi a estrangeira da luta de libertação nacional do povo da primeira região da luta de libertação da Angola. Portanto, não havendo essas condições naquela província, eu não considero precisamente que Angola está boa. Uma Angola mediada por conflitos ideológicos, por divisões econômicas muito mal feitas, por uma situação praticamente incompreensível aquele que fez subjetivo, de forma subjetiva na luta de libertação nacional. Nós não estávamos a esperar isso. Eu era pioneiro, lógico, não é? Eu aprendi textualmente que depois da independência teríamos tanto condições melhores. Eu, pessoalmente, não tenho as mínimas condições que eu vivia. O meu pai já tinha melhores condições em relação às condições que eu vivo hoje. Portanto, eu espero ele que libere essas pessoas, que se libertem, libertem essas pessoas, para as pessoas aparecerem no público, não é? Para as pessoas estarem livres também de si. Agora, que ela peça outro perdão porque passou 72 pessoas vivas, não dá. Portanto, é esta a parte que eu devo dizer e devo recomendar ao Sr. Presidente que faça isso e quando mais seja possível. São 44 anos, quase meio século, por que privar as pessoas? Obrigado, General. Muito obrigado. Era, então, assim, a conversa com o General na reforma, acho que é assim, o General Castro, que também vem se abatendo já há bom tempo sobre a existência de Nito Ares. Só para dar a ideia aos nossos telespectadores do Factos Diários, é para dizer que hoje é dia 16. Então, é dia 16 de junho de 2021. Só para ter a mínima ideia de que esta entrevista não foi feita há muitos anos, é muito recente. E, então, o General vem exigindo mais uma vez ao Presidente da República para que essas grandes ilustres figuras do MPLA, aqueles que lutaram pela independência nacional, sejam libertos, que vivem em liberdade, que conversem com seus camaradas e, então, teria dado, nesse caso, a ansiedade de todos aqueles que são os ídolos dessas grandes figuras. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.